Zé, eu me lembro que eu frequentava a Lerge, né, pra buscar algumas informações, e tinha deputado que olhava pra mim e falava assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Ué, o Fábio Barreto tá aqui, o que ele tá fazendo aqui? Tá investigando alguma coisa. Já vem, não posso falar aqui o que eu quero falar, mas já vem alguma coisa por aí. Isso até eu me orgulhava, entendeu, Zé? Eu ficava até feliz que isso acontecesse, e gosto disso, porque quando você impõe um ponto de interrogação a alguém, quando você impõe até um medo ou, digamos assim, algo que possa despertar o interesse, é porque o teu trabalho tá dando certo. Quando ele incomoda, quando ele gera um processo, por exemplo, ele tá dando certo. Então, assim, uma matéria investigativa, ela começa exatamente através de um informante, e você vai documentar aquilo que ele tá dizendo, depois você vai nas fontes paralelas e você tenta captar, né? Tudo... Subsídio, né? Os subsídios, exatamente. Você tenta captar os elementos necessários pra que aquilo comece a se encaixar, pra que as peças vão se encaixando. E, normalmente, é um trabalho que você precisa ter muita dedicação. Você não pode pensar em você, você tem que pensar no seu trabalho. É uma dedicação da qual você não tem tempo pra você. Eu cito aqui muito o caso da Flor de Lis. Eu me orgulho muito de dizer que eu fui um dos jornalistas do Rio de Janeiro que mais investiguei a Flor de Lis, que mais, digamos assim, corria atrás dela. Foi ameaçado. Fui ameaçado em outros casos. Mas no caso da Flor de Lis, não? No caso dela, não. Eu fui assim, eu fui hostilizado pela família, fui hostilizado por algumas pessoas, eu fui mal recebido, enfim, por algumas outras pessoas que não estavam muito interessadas, talvez, naquele momento, na apuração do caso, né? Mas o caso Flor de Lis, ele desmembrou muito da minha energia, né? Eu trabalhei muito a Finco. Eu saía do SBT, ia pra Baixada Fluminense, ia pra delegacia, ia pra alguns outros lugares que eu não posso citar aqui, mas locais onde eu conseguia as informações necessárias. Como você chegou a ter contato com ela? Cheguei só num vivo. Num vivo. Eu bati na porta da casa dela, enfim, eu cheguei muito perto dela. Mas cheguei perto de uma figura que, na época, com exclusividade, eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Misael, que era um dos filhos. É um dos filhos da Flor de Lis. Adotivo, não? Ele, filho biológico, né? Um dos filhos, e o Misael, na verdade, ele era político em São Gonçalo, ele era um vereador em São Gonçalo, e eu consegui entrevistá-lo, porque, na época, havia-se uma suspeita, havia uma, digamos assim, uma interrogação que ele poderia estar envolvido no crime, que ele poderia ter feito alguma coisa ali, porque tinha uma história que ele estava interessado em se candidatar à Prefeitura de São Gonçalo. A Flor de Lis também queria, a princípio, ser candidata à Prefeitura, e também havia o interesse do próprio pastor Anderson do Carmo de se envolver também nesse processo político. Então, o Misael teria bloqueado essa ascensão da Flor de Lis através dessa situação, desse crime. Mas só que, enfim, isso foi desmembrado, isso foi descortinado, a verdade começou a aparecer pelos outros lados, e o Misael foi ficando de lado nessa história. Mas eu posso te dizer o seguinte, Zé, que você precisa ter instinto. Se você não tiver instinto... Intuição. Intuição. Extinto mesmo. O repórter tem que ter. Tem que ter. Você tem que olhar para a pessoa e saber o que ela está te dizendo. Na primeira entrevista da Flor de Lis, na primeira entrevista dela, logo após o crime, era um domingo, eu ainda estava em casa, assistindo pela televisão, eu olhando para a entrevista, eu olhei e falei, cara, essa mulher tem culpa. Essa mulher sabe o que aconteceu. Não pode uma vítima, que se diz vítima, logo depois do crime, dizer com tanto detalhe ou com tanta riqueza o que aconteceu. Inclusive, ela chegou a se antecipar às investigações afirmando que era um latrocínio. Como é que ela sabia que era um latrocínio? Como é que uma deputada que diz estar sendo perseguida por dois homens numa moto na saída da ponte Riniterói, não acionou a segurança dela? A história não batia, nunca bateu. Nada ali funcionou. Tudo que ela falava entrava em contradição. E eu fui investigando, fui investigando, fui na polícia, fui buscando os depoimentos, fui buscando as testemunhas, fui buscando as pessoas, fui atrás dos advogados. E foi muito bacana isso porque um ano antes, exatamente um ano antes da conclusão do Ministério Público, tudo que o Ministério Público deferiu contra a Flor de Lis, o SBT já tinha antecipado através do nosso trabalho jornalístico.